Olá, caso vocês não saibam, o Dr. Gore foi sequestrado pela minha gangue e ele não vai poder fazer vídeos mais por alguns dias. E vocês que são inscritos deste canal, estão todos correndo risco também de serem sequestrados. Não interessa onde você mora, não interessa onde você vive, não interessa o que você faz, não interessa a sua idade. Eu sou o mau humor e o mau humor está aqui para dominar este mundo. Caso você duvide de mim, cuidado, estamos aqui monitorando todos os inscritos deste canal. Apesar que este canal está marcando mil e quatrocentos inscritos, somente vinte pessoas na média visitam essa pocilga, se podemos dizer assim. Então vocês fiquem com cuidado, porque nós estamos pegando todos para nós. E é muito bom que vocês se inscrevam neste canal, porque aí podemos chegar até vocês e trazê-los para o nosso lado. O lado onde não existe alegria. O lado onde não existe rezadas. O lado onde pode-se falar galera. Mas muitas outras coisas não são possíveis. Vocês querem vir para este lado? Venham. Venham. Ficaremos muito honrados e não felizes pela presença de vocês. E não deixem comentários neste vídeo. Nem mesmo likes. Porque senão, este será o fim de vocês. Eu não gosto deste termo. Mas vou encerrar este vídeo dizendo, eu avisei. Ok? 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 Ok?